E aí Mariana, tudo bem? Nós estamos aqui na roça. Galera, eu tenho pacotinho, eu já abro os meus. O que vocês ganharam? Veio isso aqui, ó, veio essa, uma lendária, duas lendárias, essa aqui, 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 e três lendárias. Três dessa aqui, mostra. Três tubarão, tubarão, te amo, tacham. Olha, três. Três tubarões? Então essa aqui não é tão lendária não, ela tem muito. Só que eu acho que... Três tubarões, galera. Cada pacote vem uma lendária, ó. E aí? E aí eu já mostrei no outro vídeo que vem essas aqui. Não, veio não. É do tubarão não veio. Ó, e eu tenho dois pacotes aqui e eu vou abrir. Esse aí tem lendária. O rosto do, desse, do, desse personagem aqui tá mais escuro. Então vai vir lendária. Quando ficar mais escuro vem. Isso aí já é uma... E aí? Descobri. Calma aí. Esse. Comum. 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 Já tenho. Comum. Comum. Tem uma lendária. Isso é comum. Comum. Comum também. Essa aqui é meio, mais ou menos. Mas agora... Isso. 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 Cartinhas de pokémon. Acho que já veio uma... Nossa, veio outro tubarão. Caraca, véi. Outro tubarão. Nossa, quantos tubarão vocês tiraram? É quatro. Credo. Eu tirei três, quatro, cinco com o que você tirou nesse. É isso aí, galera. Então siga o canal dos Irmãos Vitor. E agora nós estamos no Instagram e no TikTok também. Se liga aí. Valeu, galerinha. Vai.